Olá, meus amigos e minhas amigas! Estamos aqui outra vez no nosso História em Gotas. Na aula de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre o Oriente Médio e a questão palestina. Se você não assistiu à aula anterior, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isso, basta clicar no card que aparece aqui em cima, que você será direcionado diretamente para esse vídeo. Terminamos a aula passada com uma pergunta. Qual teria sido o grupo que surgiu no contexto de invasão do Líbano em 1982? Invasão israelense. Grupo esse teria grande importância na manutenção do atual governo na Síria. Esse grupo foi o Hezbollah, que no contexto de invasão israelense na Síria, ele era conhecido também como Operação Paz na Galiléia. O Hezbollah, em 1985, faz uma declaração colocando três metas para sua existência. A primeira é acabar com a existência da entidade colonialista no Líbano, no caso Israel. A segunda, levar as chamadas falanges, aqueles cristãos maronitas que perpetuaram o ataque contra Sabra e Chatila. O desejo deles era levá-los à justiça. E a terceira e última, estabelecer um regime islâmico na Palestina. A dificuldade em estabelecer um consistente processo de paz na região era marcante. Podemos lembrar, por exemplo, do Egito, que deu aquele passo em 1979, e após isso ele acabou sofrendo um isolamento pelo restante dos povos árabes. Além disso, quando observamos o destino dos dois principais estadistas envolvidos nessas negociações de Camp David, percebemos que os próprios povos desses estadistas não estão satisfeitos com o processo de aproximação. Em 6 de outubro de 1981, em pleno desfile militar na cidade do Cairo, capital do Egito, rebeldes extremistas islâmicos, disfarçados de soldados infiltrados no meio do exército, acabam saindo de um caminhão e disparando contra o palanque onde estava o presidente, Anwar Sadat. Este atentado acabou sendo transmitido ao vivo pela TV egípcia. 14 anos depois da morte de Sadat, foi a vez do outro líder que havia assinado o acordo de Camp David. Isaac Rabin acaba sendo assassinado por um estudante judeu ortodoxo de extrema direita, que não se conformava com essa aproximação dos judeus em relação aos palestinos. Para eles, a paz seria realmente algo terrível. Em 1987, mais precisamente no mês de novembro, inicia-se uma manifestação espontânea por parte dos palestinos contra a presença dos israelenses na região. As manifestações, em alguns momentos, violentas, mas impotentes. Simbolicamente, elas aparentavam grande eloquência, principalmente a partir da veiculação de imagens de crianças e jovens, atirando paus e pedras contra carros blindados e soldados israelenses. Esse movimento ficou conhecido como Intifada, que significa revolta, levante, mas também era chamado de Guerra de Pau e Pedras, ou simplesmente Guerra das Pedras. Uma das consequências diretas da Intifada de 1987 foi o surgimento do Hamas. uma das maiores organizações islâmicas em território palestino. Atualmente, o Hamas disputa com o Al-Fatah o controle político da Autoridade Nacional Palestina. Ao contrário da relativa moderação do Al-Fatah, o Hamas não aceita as propostas da comunidade internacional. E não tem sua legitimidade aceita por grande parte dos atores internacionais. Por exemplo, Estados Unidos e União Europeia. Em 1993, uma nova tentativa de paz. O encontro é mediado por Bill Clinton, na cidade da Noruega de Oslo. Entre os resultados dos Acordos de Oslo, podemos destacar o surgimento da Autoridade Nacional Palestina. A tentativa de negociação entre Israel e os palestinos, representados por Yasser Arafah, parecia esparrar na intransigência do ex-guerrilheiro. Provavelmente, parte dessa intransigência de Arafah era resultado da conjuntura política em que a Palestina vivia naquele momento. A saída de Israel, do Líbano, havia dado uma ideia entre os palestinos de que o Hezbollah era vitorioso. Essa situação pressionava Arafah para que não fosse muito maleável na negociação com Israel. Além disso, ele estava fragilizado com uma grande disputa em relação ao Hamas, ele como representante do Fatah. É nesse contexto que, em 27 de setembro de 2000, um atentado palestino na faixa de Gaza acaba resultando na morte de um coluno judeu. Ariel Sharon, que naquela época ainda não era primeiro-ministro, era apenas membro do parlamento, ele resolve visitar a Esplanada das Mesquitas, no monstro do templo, em Jerusalém. A visita desse parlamentar do Likud à Esplanada das Mesquitas teria sérias consequências. Quais? E por quê? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para o próximo sábado, às 18 horas. Ok, gente? Um grande abraço e até a semana que vem. E até a semana que vem.